Oi gente, tudo bem? Olha, eu já tô aqui pra estar ensinando pra vocês o detalhe da asa, né? Do pato. Pra ficar mais fácil, eu risquei aqui, ó. Pode ver que eu fiz o contorno pra vocês aqui, ó. Com o canetão. Então, usei esse canetão aqui. Não tá aqui não. Um canetão que é esse canetão normal mesmo. Mas se você tiver aí aquele lápis de carpinteiro, aquele lápis de pedreiro que eles usam pra marcar, é melhor, tá? Ainda pra fazer. Mas só que eu usei esse pra ficar mais visível pra vocês. Então, vamos lá, então. Tem que ficar rodando essa peça, porque ela é pesada. Olha, gente, pra fazer a peça, eu tô usando aqui, eu usei aqui, ó, cimento e água, ó. Pra fazer o detalhe da peça. Olha que fica, ó. Cimento e água. Eu vou usar esse recipiente aqui, ó. É aqueles vasilhame que a gente usa pra pimenta, ketchup, maionese, tá? Eu só furei e abri mais um pouquinho aqui o biquinho dele, pra sair com mais facilidade a massa. Vamos lá, então. Vou colocar aqui. Olha. Você peneira o cimento, viu? Peneira, porque daí vai ficar bem fácil pra sair. Porque se você não peneirar, pode ficar um grãozinho e fica entupindo. É chato. Eu fico entupindo e aí fica ruim. A gente tá trabalhando. Pronto. Já tá aqui dentro. Eu vou emburrifar ela aqui um pouco. Dar uma olhadinha pra... Fixar, né? Aqui sim. Vamos lá? Olha. Vou virar ela aqui pra... Mostrar o máximo pra vocês. Mas não tem segredo não, gente. É só vocês virarem assim, ó. E ir contornando aqui onde você riscou com o canetron. Ó. 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 Gente, eu vou fazer nele todinho. Tá aqui. Aí, ó. Tá vendo como ele tá ficando? Aí eu volto. Pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Tamo quase no fim. Né? Dá uma balançadinha aqui. Vai endurecendo. Vai ficando difícil pra sair. É só você dar uma balançadinha nele. Vamos lá. Tá terminando aqui esse lado. Viu, gente? Olha. Você faz esse lado. Espera secar. Tá? Porque o processo é demorado aqui. Aí pode ser que você vai no outro lado. Aí. Pronto. Esse lado aqui tá pronto. Agora vamos esperar secar. Depois a gente pegar e tornar a fazer do outro lado. Né? Não esquece. Já vou fazer aqui. Já vou fazer aqui. Vai me te pintar. Aqui, ó. Vou ser. A gente me descebe muito. Será que você vai no outro lado? Aqui. Assim. Vai fazer. E embaixo. Vai. Vai fazer. Vai fazer. Vai porra assim. Vai. Vai porra aqui. Vai. 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 Pronto. Agora você tapa aqui. Ai. Deixa ele secar. Bem secadinho. Pra gente poder tá virando ele. E fazer o outro lado. Porque se a gente for fazer agora. Vai danificar essa parte aqui. Tá? Provavelmente só amanhã. Então, até mais. Oi, amados. Olha. Já terminamos aqui, né? Sequinho. Aí, ó. Olha como é que ficou. Dá mais um pouquinho. Assim, ó. Tá? Olha. Sequinho. Então, vamos ao outro lado agora. Que seria. Será, né? Esse aqui. Esse lado. Já tô com a papinha aqui pronta. Tá? Ficou ali. Acho que endurece. Tá. Vamos lá. Então, vamos começar, né? Vou virar ele aqui. Tá meio escuro aqui. Dá pra me ver com a mão aqui. Pra vocês verem. Gente, eu vou fazer nele aqui. Nele todinho. Tá? Vocês já viram lá no outro lado. Como é que é que faz. Mais uma vez. Vou passar aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá escuro ali. Mas vai dar certo. Aí eu vou terminar ele tudo. E vou pintar. Tá? Eu vou pintar ele. Porque eu quero mostrar ele pra vocês pintarem. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui a asa. Vou terminar aqui. Fazer o detalhe do meu papo. E aí eu vou mostrar. Ele pintado pra vocês. Tá? É um processo meio demorado. Porque tem que esperar secar. Como eu já falei. Então não dá pra gente estar fazendo tudo em uma etapa. Demora demais. Eu vou terminar aqui. Eu vou pintar ele. Aí eu já venho com ele pronto. Pra mostrar pra vocês. Tá? E aí Tchau.